Sou! Púria é Brasil versus Cloud9, a Púria vem de Save Fury Art, drop ele, Cacerato! Vem! Vamos lá, Púria! Vamos! Brasil! E a Cloud9 vem de Nafane, Rob, T-Axila, Inters e Shiro! Beleza, Arte! Beleza! Beleza, safe! 3x2, viramos um round, estão achando o espaço do plant no bombear, bomba plantada! Você vai ser, Fábio! Todo o peito aí, tá tudo bem! Ó, o microfone tá... Beleza, Arte! Vai defusando... Beleza, cara! Que legal esse conteúdo, hein, cara! Que legal! Com a comunicação, né, velho? Que beleza! Corra, velho! Que da hora! Nós temos um repórter pra perguntar pros jogadores, a comunicação dos jogadores, que beleza! É, senhor! Obrigado, Claudio! Olha, vambora, vambora! Pô, me fala o tempo é rapidão, que eu tive que dar uma bimbada, velho! 3x2, 52x1, 51x1... Tô esperando no 1x42! Beleza, Arte, 45, 44, 43, 42, 42, 40, 39, 38, 37, 36... 1x0, Fúria! O pistol é nosso! Round armado do time da Cloud9, já caíram 2, né? O Arte pegou uma kill, o Safe também pegou outra kill, o Drop tá ali esperando e atira... Hum, o cara sabia, hein? Sabia! Era fita dada, né? Esse ângulo aí, se o cara abre laço aí, é vantagem do TR, mano! Que isso, cara! 1x0, tava 5x3, os dois vieram ali! Isso, jogo estudado, né? Jogo estudado! 8 de HP, calma! Calma! Vamos lembrar, é a Super Fúria, o time insicável! Calma! Tem o safe, velho! Pra pegar 2 kills aí, pegar vantagem de volta, é... é rapidão, ó! Nossa, o Arte chegou! Opa! Olha aí, C4 é nossa! Ó, vantagem nossa! Tô falando, porra! Beleza, carro! Tô falando, porra! Vamos! 2x0, quem tava botando emote do pano, enfia o pano no rabo! Enfia o pano no rabo, quem tava botando esse emote aí, porra! É a Fúria! Fúria! Orra! Que beleza, que beleza! Vambora! Ai, meu amigo, 2x0! Vambora! Arbutris! Tu tá comigo nessa aqui, maestro? 2x0? Sim! Eu tô no Fúria só! Eu tô no Fúria, hein, Fúria mais 2x0! Que isso! Beleza! Mas a Fúria gosta de perder o primeiro mapa no MD3, tigrão! Gosta, velho! Ó lá! Ó, ó o Arte! Ó o Arte! Ele gosta de xeretar, velho! Ele gosta de xeretar! Já pediu a Bang, ó! Beleza, Yuri! Calma! Vai! Vem flash? Vem alguma coisa aqui que vem? Smokezinha? Ai! Salvou! Salvou! Eu só quero ganhar o round! Ah, relaxa, pô! Não perde arma! Não perde arma, guys! É! Opa! O Cacerá tá esperando, ó! Existiu? Mirando esse passo aqui! Tô mirando esse passo ali! Ai! Opa! Ó o Yuri! Muito bracinho, velho! Muito bracinho! Beleza! Que isso! Lá de... Que isso! Que isso é esse, velho! Porra! Tava colete 2? Não, não! Não tava, né? Que delícia! Mas a rajada pegou! Parecia que era de rifle, né, mano? É! Que maravilha! Comecinho 3-0! Era o que a gente queria, né? Olha! 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 Que da hora! Taca tudo meio e volta rápido, velho! Vamos lá! Vamos lá! É o drop, né? Olha lá! Taca tudo meio... Eu já sabia que isso ia acontecer, galera! Foi mal! Graças ao RSF! Spoiler, né? Spoiler! Você sabe muito, maestro! Isso é um problema! É o que eu ouvi ele falando! Olha o arte, velho! Vira o laço! Vira o laço, já! Que isso! Cara, é a tag Cloud9? Que que é, Tigrão? Por que esse time da Cloud9 é bom, os jogadores, né? Todo respeito, que o nosso time é uma farsa! Farsa horrorosa! Axila! Calma! Calma! Drop! 3x3! Aqui é remete do Major, né, mano? Cara, a gente foi eliminado do Major, para eles, né? Não Major passado. Exatamente! É dois Majors atrás, né? 3x3! Está passando o tempo! Cai agora o arte! Vantagem do time da Cloud9! Hum! Axila ainda achou uma kill! O C... Guardou! Adulto! Adulto! Olha aí! Olha aí! Eles querem, velho! Eles querem! Não vai ser fácil, velho! Não vai ser, porra! O Exiles, ele viveu um bom momento, viu, mano? O Smack, ele é bom, mano! O Carcerato, ele ficou cego, queimando, quando largou a smoke e não se apagou. Foi uma loucura isso aqui. Foi ali, né, foi um lapso ali, né? Começa já o quinto round, o time da Fúria vem, né, com algumas armas e tem o Arte de CZ lá. Conseguiu dar um dano em cima do Nafane, o Arte e o Yuri completou. 5x4, o Carcerato, mais uma kill ali, ó, agora pro Arte, né, de CZ. Ele, tá ali, é um cachorro, mano, o Arte na rampa, ele é muito diferenciado, velho, porque olha o que ele causa, velho. Mano, o Arte, o Arte nessa rampa, velho, eu acho que ele pode jogar de literalmente qualquer arma, velho. E eu acho que eu não tô maluco de dizer que ele é um dos melhores jogadores da rampa desse mapa, do mundo, velho. Olha o safe, olha o safe. O safe tava olhando a tela, mano, quando ele voltou, já voltou matando já, velho. Com armas, velho. A tropa do Arte, tá maluca a tropa do Arte, velho. Cara, não tem como, craque, não dar risada, né, mano? O cara compra CZ, vai rampa, avança, mata, olha onde ele tá, ó. Ele tá atirando na smoke de CZ primeiro, depois ele vai lá na frente, mas os caras são muito loucos, velho. Mas é louco que ele pode estar aqui, qualquer arma, que ele faz a mesma coisa, não é, velho? Olha. Ele consegue aí fazer a mesma coisa de qualquer arma. E aí a partida pausou, né? O Guerri tá ali trocando uma ideia, os jogadores estão ali sossegados, o Arte vai teclando, a tropa do Arte tá feliz. A tropa do Arte tá feliz. Pause da Cloud9, em que um jogador pergunta, por que picamos vertigo contra a Fúria? O outro fala, relaxa, vamos focar e vamos conseguir fazer alguns rounds, aí ganha essa briga do Arte na rampa e segue o jogo 4x1, Fúria. Pô, já começou, né? Já voltou, achei até que era replay. Olha lá, lá vem o Arte, ó. Lá vem o Arte. Vai ficar aí até morrer, né, Shiro? Nossa! Caramba, essa P250 tá diferente, hein? Tá, mas lembra que a gente também avisou, né, dessa P250, velho? Tem alguma coisa que a gente não avisou, Gal? Cara, acho que a gente fala de tanta coisa que no final acaba sendo meio que impossível a gente não ter avisado de algo, né? A gente fala muito, Tigrão. Eu parei pra pensar que se pá, você seja a pessoa que eu mais conversei na minha vida já, velho. Pode ser, pode ser, é verdade. Tô tão inteligente ultimamente que eu acho que... Cara, eu tava pensando que, tipo... É. Sinceramente, vocês acham que vocês estão ficando mais burros com o tempo de streamando, assim? Mano, eu acho que é que vem aquela teoria da bifurcação de ontem, tá ligado? Eu tô um completo asno pra umas paradas e eu tô um gênio indomável pra outras, velho. Aí. E às vezes vai ficando difícil até de saber quais outras, né, que a gente tá ficando cheio. Sim. Mas tem alguma que a gente tá, né? Sim, sim. Na fã, né? Na fã, né? Beleza, safe. Olha o Art, olha o Art, olha o Art. Ele é o melhor jogador do mundo da rampa. Não tem como, velho. O Art, velho, ele tem um diferencial, velho. Ele não segue padrões, velho. Ele não segue padrões. Olha o Art. Três fios já, ó. E ele quer mais. Você acha que ele vai repicar, ó. Ele vai repicar. Seria como, pô, deixar um cachorro solto na casa e pedir pro bicho não ficar correndo pela casa, velho. Não acontece. Ô, tigrão, você já parou pra pensar? Todos nós aqui também, Apocão, Velho Vamp, que a gente tomou uma decisão há muito tempo atrás, mesmo sem saber, a gente investiu numa parada que a maioria das pessoas nem sabia que um dia, sei lá, ia virar profissão, né? Profissão, jogador profissional de games, né? Profissão, é, streamer. E aí, esse lance que você tá falando, tigrão, da gente tá ficando super gênio em algumas coisas e muito burro em outras, isso que a gente tá ficando super gênio são coisas que a sociedade ainda nem inventou, tá ligado? Pode crer. São conceitos que ainda nem existem, mas a gente já é gênio nisso. Pode crer. Entendeu? Existe esse mundo? É tipo o rolê de você ser o melhor jogador do mundo do jogo que ainda não lançou. Exatamente. Porque não é nada da hora. É da hora, não é? Cara. Eu sou o melhor do mundo. E a última vez que a gente... Exatamente. Yuri? É, velho. Exatamente. Tipo o Skringal, que era o melhor jogador de Valorante do mundo antes do Valorante existir. Pois é. Cara, se a própria pensar que você nem é tão burro, e não é que você não é um gênio, você só fala a língua errada? Imagina, se você soubesse falar francês e lesse livros em francês, às vezes você seria um gênio, tigrão. Às vezes você ia gostar muito mais de ler. Às vezes você não gosta... O velho Vamp, ele não lê O Senhor dos Anéis, porque o velho Vamp tentou ler em português. E se o velho Vamp falasse inglês e lê-se em inglês? A tradução pode ter, né, deixado a leitura ruim. Eu tenho essa brisa no chinês, velho. Deve ter uns conhecimentos chinês, tá pesada, velho. Então... Porque a gente não tem acesso, mano. Cara, vocês estão muito loucos, né? Por quê, porra? Vocês estão muito loucos, né? Igual, igual... Porra! Tô... O Apocão ainda não tá pronto pra essa cultura, tigrão. Ele ainda não tá pronto. Um dia você vai entender, velho. Hum... Foi o Cacerato. Nossa Senhora, agora eles variaram. Foram pro Bombe B. Cacerato e Drop já caíram, mas tá aí o Safe, né? O Homem de Confiança aí do time da Fúria. Onde tá... Guardou, 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 guardou. Guardou. Mas, ó, ó o Arte, ó. Ó. Ele tá... Mano, é a mira, né? É mira, velho. Cara, esse jogo aqui tá com... Do... 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 Do atleta, né, Gal? É. Atletas da base. Ô, tigrão, eu ainda vou em busca desse conhecimento aí do rolê da... Eu ainda quero saber mais sobre o treino de mira. Eu ainda não tô satisfeito com esse rolê ainda, sabia, velho? Mas aí é cada um no seu estilo, Gal. Tem o DM, tem o mata-balão, tem o retake, tem o mix, tem o não joga, tem o bootcamp sem PC, tem o faz o próprio ghost, tem arena um x1, isso aí é, você tem que ter a sua parada, Gal. Posso, mas não tá muito jogado esse negócio ainda, velho? Ó, vamos lá, ó. VVV aí, ó. Ex-jogador profissional de futebol. Futebol, em qual time que você jogou, VV? Matsunaga? Matsubara no Gama. VV, VV, todos os jogadores de futebol fazem todos os treinos ou tem alguns que dá pra... Você faz um que compensa o outro? Pô, nem todo mundo faz todos, né, TPI, depende de onde você tá treinando. Tem alguns específicos, mas aí é específico pra goleiro, né, específico às vezes pro zagueiro. Tem que segurar, caralho, tem que segurar, tá rolando uma parada no som, né? Sim, deu um tchan. Tá rolando uma parada no som, deu um tchan aí. Vitality 3, de CT na Inferno, Maus Esportes 4. Ai, meu Deus. Ô, Zé, eu tô precisando de você hoje, mamãe. Maestro, lembra quando você começou e aí você fazia suas fezinhas de 3,59? É, 8,12. É, tempo bom, tempo bom. Ao índio, 3,80. Exato. E aí, Maestro, sobrou alguma coisa da sua banca ontem que o Nicola te tirou, velho? Não, eu fiquei exatamente com o que eu comecei no primeiro dia de aposta. Porque eu apostei exatamente todo o meu lucro na G2. Cara, você merece, você merece ripar, cara. E sabe qual pior? Sabe qual pior, velho? Sem maldade, sem maldade. Hoje eu senti uma parada nessa G2. Só que eu não apostei, porque eu prometi. Hoje eu tô de G2. Eu senti uma parada. Maestro, você escreveu aquele bagulho lá no chat e você não se envolveu, né, velho? Mas, mano... Você tá vacilando, mano, na moral. Ai, nossa. Ele conseguiu só uma aqui. Um axila com dois. 4x2. Eu sei que tá vindo. O homem de confiança da fúria. Chegou. Chegou. Onde tá dando ruim, ele chega, ó. É por baixo, é por cima. Eita! Vaque. Caramba! Ó, um com 30, outro com dois. O axila já pegou a informação. Ele tá tentando achar. Ele vai fazer barulho? Ó, não fez. Ai, ai. Caiu o safe. Caiu o drop. 7x3. E agora a gente tá com bastante dinheiro ainda, velho. Tamo com dinheiro. Ó o safe aí. É, vai ter que parar por aí, né? É. Vou parar por aí. Mano, eu queria deixar aqui nos altos. Cloud9, eu não lhe tanco. Esse time aí, eu não aguento esse time. Mas, mano, o que esse exile aí é bom, é brincadeira, hein, mano? Ele é. Esse exile é bravo, esse moleque joga, velho. Mano, eu posso falar, velho. Esse time não é top 8 agora. Eles estão top 8, 9 do mundo. Top 9. Eu acho que esse time é melhor que top 9, velho. Esse time, ele é melhor que top 9. Eu acho que é pior. Mas eu queria que o exile fosse pro nada. Esse time aí, eu acho que ele... Pra mim, ele é um top 6, velho. Eu colocaria esse bobear até no meu top 5, velho. Esse time da Cloud9, velho. Tá maluco. Ah, eu acho que ele já foi, mas... Mano, eu falo, velho. Cacerato, Inters. Quase ele mata os dois, hein? 3x4, só que tem ainda, né? O Nafani com 4 de HP. O Inters tá com 42. E o Yuri vai chegando. Teu HS também não matou. Agora é 4x9, 42 e 67. Todo mundo vazado. Beleza. O Sefe. Só que aí tem o cara que vai girar, né? Ó lá. O Nafani tá girando. O Sefe tá escutando, eu acho. Ah, ele foi... É duro, porque você tem que olhar um lado ou outro ali, né? Ele foi olhar pra atravessar a rua dessa vez, velho. 3x1. A Fúria perdendo esse daqui quebra, né? Acabou a chance de perder mais um round. Aí o time da Fúria agora tem que tentar achar o round drop. ou não, ou guardar. Guardou, guardou. Guardou, guardou. 7x4. Tem drama. Tem drama. É, tava 7x1 aqui, né? É. Pela recuperação da Clownine, velho. Pela recuperação da Clownine. Mas eu confio bastante, cara, que a Fúria também tem um TR forte aqui. Vamos lá, velho. Vou tentar matar o cara aqui. Será que o Arte, ó lá, tá de MP9. Lá vem o Play, galera. Lá vem o Play. Lá vem o Arte, velho. Segura aí. O que ele vai fazer, velho? Alô, tropa do Arte. Cara, mas é, ele continua, né? É um eco aí. No próximo round, ele continua tendo a grana aí pra comprar alguma coisa, velho. Não, 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 não. Cara, ele é muito, né? Porque ele atira de um lado, aí ele vai pro outro, aí ele brinca. É, então. Aí o cara acha que ele tá marotado, aí na verdade o cara fala, mano, é melhor sair daqui, né, velho. Isso aqui tá estranho. E aí cai o Arte. De novo os life baixos, olha aí, mano. 6, 4, velho. Cara, tem um drop com uma M4, né? Beleza, drop. Beleza, safe. Ainda tem o de 6 e o de 4. Maravilha, deixou um com 13 e matou o outro. 2x3, os dois zoados. Se bobear, guardou. A Claudinei vai guardar. 8x4. 8x4. Tá proibidão. 8x4. Opa, calma. Calma. Ele vai agora? Dá tempo? Não dá. O drop gigantesco ganha naquela treta do Hobbit ali, porque a mão era do Hobbit, né? E ele repicou. Que beleza, mano. Vamos lá, Gal. A gente tem... Vocês estão prontos? Tô. Mano, vamos lá. A gente tem a teoria dos Fúrias, correto? Tá. É fúria, é fúria, é fúria, é fúria, é fúria, é fúria, correto? Correto. Eu lhe trago a teoria que o Claudinei é o pior Imperial do mundo. Pô, aí. A Claudinei é. É um joguinho mais lento, é um joguinho mais metódico. Porém, mal executado. Inclusive, perdeu pra Imperial, né? Exato. Perdeu pra Imperial. O Imperial ganhou, velho. O VP é verdade. O VP é o melhor Imperial do que o Claudinei é. Nossa. E vem entrada pro Bomb B aí, ó. Já afastaram o Yuri, mas ainda tem dentro do Bomb ele, o Drop. Ele escolheu a briga, né? Pro Buraco. Não conseguiu a kill. Precisava dessa kill. Nossa. Beleza, calma. Ó. Beleza. Calma. 2x1. Eles vão girar. Tem tempo. Vai girar. Já picaram a mula. Olha. É o Arte. Alô, tropa do Arte. Alô, tropa... Ai. 10 de HP. 10 de HP. Nossa. Ó, tinha o mundo que esse jogo aqui tava de zero, mano, na real. Posso falar uma parada que eu tô sentindo no ar, mano? Pode. Vamos lá. Querendo ou não, vamos ser sinceros. Aquele Fury vs Spirit bateu meio errado na rapaziada. Não bateu? Bateu, bateu, bateu. Só que agora, mano, a gente não pode esquecer, velho, esse rolê do Fury que ainda sim, velho. É um time que chega longe, é um time tier S e agora tá com guerrilla e também agora tá full force, mano. Eu acho que, assim, o Fury é contêiner de título. E a gente não tá nessa vibe. A gente tem que sintomizar nessa vibe. É. É, do título. Do título? Do título. Fury é contêiner de título aqui, pô. Esse eu acho também, é um. Eu tô, eu tô, né? Aí, beleza, safe. Beleza, Yuri. Dá nele, safe. Beleza! 9-5. Sabe qual é a tranquilidade aqui? O safe é de longe a melhor mira desse server, velho. Olha. Ele veio um bom momento, mano. Ele encaixou no sistema, né, velho? Ele encaixou, pô. Existe o sistema. Existe, velho. Existe. Existe uma... Cara, é a metodologia Fury, velho. Fury a 9. Cloud 9-5. É a cara da fúria, velho. Hoje eu vejo o drop e o safe também, velho. Beleza, Yuri. Olha, o cara será 10x5. 10x5 tá legal, né? Pra um nível de TR que o time da fúria tem, velho. Esse algo que o carcerato pega é muito chato pro cara abrir de baixo, velho. É um contrapé de cima pra baixo, mano. Mas tem que tomar cuidado. 27 segundos eles vêm. Winters com 22 e AW. 22 de HP. 7 barra 10, ó. Tá tentando achar. Beleza, Yuri. Tomou a HS. Deixou com 10. A HSinha do carcerato. Dá pra capturar. Dá pra capturar, ó. Já tá até de USP. O safe já... Eita, tomou a... Ó lá. Capturado. Que velho. Dá pra capturar, pô, cão. Dá pra capturar, velho. Olha. Cara... Veio a hora que a gente precisava o cara usar o meta do Michelão de ficar no bobo e no clutch. Ele quis usar o meta, velho. Nessa hora, velho. Mas esse meta de ficar no clutch, você precisa meio que de um timing pro cara também poder achar que você não tá lá. Porque quando é logo após o clutch, ali é um abraço. Ele não vai ganhar nunca esse clutch, velho. E vai chegando. Passamos os 100 mil, hein, velho, Vamp? Que beleza, velho. Rapaziada colando e prestigiando aí também a fúria, velho. Que beleza. Merece mais essa fúria, hein, Gal? Cara... Essa fúria vem forte pra esse título aí. Eu acho, velho. É o que o Tigrão falou, velho. É um contender do título, né? A fúria vai ter que brigar aí, velho. Quem sabe não é esse o campeonato, velho. Uma hora vai. Quem sabe não é esse. Estamos aí. Chegou a hora, Tigrão, velho. Chegou a hora. Mano, pra mim aqui... Vamos lá. Mais uma vez. O jogo contra o Spirit ali bateu errado? Bateu. Mas assim, não dá pra gente pegar o rolê todo do fúria e esquecer, mano. E mais uma vez, velho. Isso aí é pela boca deles. Que o Guerri faz muita falta pra eles. Não faz? Quando ele não tá lá. Faz, faz. Mano, agora é os caras que vêm nessa levada do Major, que foi um bom Major, e agora é com o Guerri. Mano, eu acho que a gente tá, por incrível que pareça, o brasileiro tá dormindo do fúria, velho. É. Olha os boi aí, ó. Olha os boi. Olha os boi. Olha o BT ali atrás, não é? Não. Linha tá magro, hein? Esse game aqui, inclusive, como você falou, legal. Aqui é pra botar um BR no playoff já, pô. Uhum. Se Deus quiser, velho. Cara, eu paro pra pensar, né? Que o esporte eletrônico, ele é muito mais cruel que o esporte convencional, sabia, velho? Ele é muito mais cruel, velho. Se para pra pensar que você acompanha a carreira de um atleta, né? De, porra, fala um esporte aí, Tigrão. E coletivo, né? De time, obviamente. Vôlei de praia. Dupla. Cara, o vôlei de praia, ele também é bem cruel, viu, Tigrão? Tão quanto o esporte eletrônico. Tem outro esporte? Futsal. Futsal, legal, velho, legal. Pô, Futsal, o Falcão ou o Manuel Tobias? Tipo, eles performavam? Manuel Tobias, um monstro, viu? Esquecido pelo torcedor brasileiro. Então, performava. Demais. Mas ele tava bem em todo jogo, o tempo todo? Mano, vou falar que o Manuel Tobias era uma espécie de Zayu, sim. Simples do futsal, viu, velho? Tudo bem, mas o Zayu e o Simples tá bem. Todo jogo, o jogo todo. É, não, isso é impossível. É impossível. Mas, no esporte convencional, o treinador, ele podia chamar o Manuel Tobias pra dar uma sentada, né, velho? Isso é true. Ou então, pegar um dia do cara mal e falar, porra, mano, fica suave, tá ligado, velho? E no esporte eletrônico, você não tem, porque às vezes a gente fica querendo achar um culpado pra alguma coisa de derrota. E, mano, às vezes é só o que é, Tigrão. E às vezes um dia o cara não tava bem, e às vezes era um problema pessoal, às vezes era uma dor de barriga, às vezes aquele dia o cara não tava legal, como acontece com qualquer atleta. Às vezes é nem só isso. Às vezes é o que a gente poupar, você poupa, Gal. Nem o cara precisa tá mal, você só poupa. É, é. Não é, não é duro isso, velho? Tipo, é um esporte que você tem que tá bem todo dia, o tempo todo, velho, o tempo todo. Às vezes você tá com uma dor nas costas, tu tem que jogar, não tem outro pra jogar no seu lugar. Às vezes tá, como, é foda, velho. Fúria, 10, Cloud9, 5. Pistolzinho, beleza, safe. Nossa, essa HE, o cara tava sem colete, né? Bem o cara que tava sem colete tomou a HE no pé. Foi pra 10 de HP Winters. O Bombe A é nosso, a C4 tá plantada, 7 de HP, o Hobbit, 10 Winters. Pistol aí encaminhado, velho. Já foi o Hobbit. Já não tem mais muito o que fazer. 4x1, 4x2, né? O Winters ainda tá pra jogo. Ó, por alguns segundos, talvez. Vai tentar sair também, ó. Não sai. 11x5, o Axila guardou, velho. Que beleza, velho. Pô, ganhar os dois pistolzinhos, né? Tá bem demais no Pistol, a fúria, velho. Mano, a história, mano, vai cobrar e não vai ser pouco. Que vai cobrar você e o Maestro, viu? Sim, vocês dois, velho. Por quê? Vocês que em algum momento, velho, porra, financiaram o delírio coletivo que esse game de players Cloud9 aí, velho, não era um time completamente team carry, velho. Eles tão malucos, velho. Como é que os caras me pica vertinho contra a fúria, velho? Eu vou falar, eu vou falar pra você. A fúria, se Deus quiser, ganha aqui. O perdedor pega a Nip e a Cloud9 vai amassar a Nip. Amassar. Amassar com Cetilha maiúsculo. Essa Cloud9 piorou, velho. Essa Cloud9 piorou muito. Mano, vai amassar. Mas é, eu acho ridículo, cara. Eu falei isso antes de acabar o jogo. Não sei se a Cloud9 pode virar isso aqui, mas é inacreditável as decisões que a Cloud9 tá tendo nesses últimos tempos. Pô, os caras vetaram o Major errado, pô. Exato. Pelo amor de Deus, você vai ficar com esse time top 5, velho. Aí escolheram começar de TR, tá ligado? Contra a Imperial, escolher começar de TR na Mirage, velho. Mapa que é Imperial, cara, no Major, meta total CT. Agora eles ficam o melhor mapa da fúria, cara. Calma que não acabou ainda. Calma que não acabou ainda. O Arte, o resgate da C4, o Ryan aí, ó. Beleza, o drop, hein? Olha o drop lá. Ah, só que aí ficou lá. Calma. Calma. Esse Cloud9 é bom demais, que isso, velho. Velho, vocês estão aí. Esse time da Cloud9 não é bagunça, velho. Da Cloud9 não é bagunça. Guardou. Guardou. E aí é 11 a 6. Olha. Olha. Olha aí, roundzinho. Mas eu acho que a gente segue aí tranquilo, velho. Eu acho que a gente segue bem ainda, velho. Fúria 11, Cloud9 6. Forçadão, né? No melhor estilo fúria. Pistolinha, colete, um sonho e correria. Só para quando acabar. Já caiu o feio pra C4. Tava com ele, ficou lá. Já pega a C4 e volta aí o Arte. 4x5. 1 minuto e 30. Vai voltando. Cai. O drop, mas o Yuri devolve. Mac 10, né? 11-7. Temos um jogo. Tô falando, velho. Esse time é chato, velho. A Z2 e o Cloud9 é enjoada há pouco. Os caras são gênios do Veto, velho. Enjoada eles são, mas eles não são muito longe de ser gênio, velho. Muito longe de ser gênio. E eles acham que eles estão mostrando que eles são muito bons fazendo isso. E pra mim, eles só estão mostrando que eles são bobo. Só isso, velho. Não é sobre ganhar o PT. É sobre, mano, você só tem vertigo. Só vertigo, sua é boa. E aí você pica o melhor mapa do outro time. Eu devia estar feliz. E não puto com esses caras. Obrigado, Cloud9, por ter picado vertigo, velho. Mano, mas agora eu vou falar. 11, se tivesse 12, né? 12... Era pra estar, na verdade, era pra estar 13, né? Era pra estar 13x4. 13x4 é uma coisa. Esse 11x8, você de CT armado, neste momento do jogo, a Cloud9, ela tá melhor. Melhor no sentido, tipo assim, eu prefiro ser o 8 de CT do que o 11 de TR. E eles têm um mundo, eles sonham agora. Esse 11x8 é jogo, velho. Então, olha, sonho. Não, isso com certeza, Gal. Pô, que eles são bons na vertigo, é meio, né? Eles picaram o mapa, né? O único mapa que eles não perderam, como Cloud9. Mas, cara, a questão é só que... O mapa ficou muito bom pra fúria, velho. Agora, cada jogo vai ser um jogo, velho. Eles estão no jogo sim. 11x8 é game, velho. No outro jogo, você tá ouvindo até as comemorações, a Mouse Sports está ganhando de CT na Inferno por 9x7, viu? Meu Deus. É, Mouse Sports aí. 9x7 na Inferno. Vai, TARIT 7. Começou o jogo agora, ó. Olha aí. Começou o jogo agora. O que não é bom, tá, galera? Não pelo caso Imperial, tá? Porque a Imperial, ela continua, mesmo que a Mouse Sports passe a Imperial. A Imperial continuaria com essa vaga aí, porque ela seria o segundo. Mas é ruim pra PEN isso daí. A PEN torce pra Mouse Sports fazer o mínimo ponto possível. Então, torcedor brasileiro e torcedor da PEN... Taca a Hang Luce. ...em com essa Vitality. Taca aí, direita pra cima. Joga pro alto. Eu já tô tacando. Nossa, taca a Hang Luce aí, velho. Beleza, Yuri. Ó, tomou varado. Beleza, o Arte com 4, 5 de HP. Conseguiu aqui o 100 também. É, só agora o Inter chegando. Vem Smoke. A HE vai matar alguém. Não matou. O Bomb A é nosso. Se os caras forem ligeiros, eles guardam. Ai, não plantou ainda. Podia ter plantado. Agora eles vão sonhar. Tomou a HS também, o Cacerato. Meu Deus. Um com 16, outro com 5. Como é que sai desse Bomb agora o Cacerato? O Cacerato gosta de ficar no Bombe. Vamos lotovar ele. Ó lá. Opa. Aí. Tem até um ratão, velho. Ele é... Nossa Senhora, velho. Pediu. Deve ter pedido ajuda ali pros universitários. Olha o Arte, velho. Olha o Arte. Até o momento, aparentemente, 12 Fúria, 8 Cloud9, velho. Que beleza de round, hein, mano? Round limpo, né, velho? Round bom, velho. O Arte ali com 5 de HP conseguindo pegar aquela kill. E aparentemente, você tá escutando, é isso mesmo. 10 Mousesport e 7 Vitality. Ai, meu Deus. Era armado do time da Vitality. Armado. Era armado. Mais um, caralho. Cara, o do safe tá on, hein, mano? Porra. Que isso, velho. VVV, cravou a melhor mira do server. Desde o Major, as kills do safe são diferentes. Ele é muito inteligente e tal. Ele fez muita jogada bonita. Mas quando tu vê, ele humilha na mira. Ele tá muito bem nesse momento. Pause tático de um round importante, hein, Gal? Um round que pode quebrar aí ambos os times. Então, round importante. Perdão. É isso, é isso. Apocão trazendo a informação. Round de quebra. Eu não sei, será que a Fúria quebra? É, se ela não plantar, ela vai ficar meio com o armadinho meio zoado ali, né? Faz pra caudinar ele, sim, Gal. É melhor nós ganhar, tipo, qualquer jeito é melhor nós ganhar. Hum, bela HE. Calma, na Fanny já tá com 63. Hum. Hum. O jogo me parece pegado, né? Me parece pegado, velho. Fúria 12, Cloud 9, 8. O Hobbit vai girando. Sobe você, sobe você. Tá ali falando, não, sobe você, sobe eu, sobe você. Ó, ficou o drop. Ficou o safe lá em cima. Tá tomando barada? Nossa, caiu a C4. Nossa, caiu agora o drop. Tem que resgatar a C4. Não sei se foi uma boa ideia. Bem, a C4 foi. Vai pegar e se jogar de volta? Nada. Tá fazendo a passagem ali. O Winters vai só querendo achar o Art na Smoke. O Art fez bastante barulho. Vamos ver. O Cacerato tá no meio, só que lá no Bombeá, ninguém deu espaço ainda, né? O Yuri tá na rampa. Guardou. Aqui aguardou. Agora eles perderam guardando aí três armas. Tá bom, velho. Vai aí pro próximo round. Tanto o drop e o safe vai ter. Jogão, hein? Ah, velho. Jogão, jogão. O Vald9 guarda cinco armas também. Tenso. Teto não é disso, hein, Teto. Será que vai rolar o pezinho pra pular pra B? Cara. É ele mesmo, é ele mesmo, não é não. Eu vi eles falando de algum pezinho aí. Vamos ver. Agora é aguardar, né? Fúria. Doze. Cloud9, nove. Vigésimo segundo round. Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. O Axila tá lá. Pega ele, drop. Pega ele, drop. Ó, o drop já cravou. O problema é o timing pro Axila abrir. O Winters tá coladinho também. Vem flash. Ele tá jogando ar, eu acho. Ai. Beleza, caiu o Axila e o Winters. Ai, isso cai essa. Oi, tá esperando mais. É cacera tá ligeiro, né, mano? Caramba, eles vão esperar o Yuri jogar agora. Ó. E o Yuri passou. Ai. Beleza, errou o tiro. 4x1. AC4 já tirou aí pro bombear. Tá chegando pro plant. E é o Hobbit. Vai deixando aí, né? Tem dinheiro pro próximo round. A Cloud9 agora já sabe aonde que tá o Hobbit. Esse round era importante demais, né? Porque era round que agora, assim, a fúria podia quebrar também. Já tá, ó. Já tá, ó. Já tá cercado. Mas não tá morto. Não tá morto. Opa. Agora ele tá morto. Aí ele já tá. Ele tá. Um homem morto já. É a awareness, Gal. Olha a awareness aí que a gente fala, velho. É isso? O carcerato full ligeiro, mano. Ele tá preparado. Mas, tipo, normalmente o jogador faz aquele pregue ali. Ele não tá esperando outro cara colado, tá ligado? O carcerato tá sempre esperto, mano. Tá sempre esperando, né, velho? Esse xerão fraco. Calma. Calma. Gente piorada. Arte. Arte. Pô, round armado aqui, hein? Pode ser o round do jogo. Beleza. Caiu na fane. Se perder esse round, é 15 a 9. E 15 a 9 acabou. Beleza, Yuri. Nice, cara. Vai tentar guardar aí o axila agora. A bomba foi plantada. 14, Fúria. 9, Cloud9. A Cloud9 não vai ter dinheiro no próximo round. Vamos ver se vai ter essa arma aí. Cara, essa primeira fase, né? A gente já teve ontem a primeira rodada. Tem alguns times aí eliminados ontem. Hoje estamos tendo a segunda rodada. Já tem, inclusive, né? O time brasileiro aí é imperial eliminado. Aí, amanhã, a gente tem mais uma rodada. E na quinta-feira tem uma pausada, né? É a pausada para os donos da bala. Vocês marcaram nos donos da bala quinta-feira. Quinta-feira, às 5 horas. E aí, a IEM, humilde, né? Humilde, não colocou campeonato na quinta-feira para poder não concorrer com os donos da bala. É isso? Eles querem assistir, Gal. É goste isso, né? Quinta-feira, às 17 horas. Vai ter time que vai vir umas poucas e boas aí, viu? Time brasileiro, inclusive. 11 maus, 10 vitality. Vitality vai voltando. Uma arma no axila. M4 silenciado. Um sonho. Round proibidaço aqui, velho. Round proibidaço. Eu pedi um tópico para o Apocão. Mas o tópico caiu, viu, Apocão? Por quê? Porra, você não lembra qual era o tópico? Porra, o tópico. Eles querem acabar com a Liquid. Ah, tá, não. Porra, porra. Eles pegam pesado, né? Tá certo. A gente tem que dar uma zoada, beleza? Mano, vocês estão ligados que se o MBR perder para o Big hoje, o MBR vai ter a chance de lavar a alma do Imperial amanhã, né? Ou a Liquid eliminar dois brasileiros, velho. O que vai ser bem duro, velho. Vai ser bem duro. No último campeonato dessa line-up da Liquid, os bichos eliminar nós duas vezes, velho. Vai ser um tapa na nossa cara, velho. Tem um medo que o MBR faça esse Liquid, viu? Na moral. Tem gente chegando agora e perguntando se o Imperial ainda está no campeonato. Sim, o Imperial continua no campeonato até o último dia de campeonato, que aí eles vão para a Suécia, né? Eles decidiram ficar. A ESL deixou lá, eles ficarem lá. Então, eles vão ficar lá usando o practice room, o hotel, tudo, treinando lá até o próximo campeonato. E vale dizer também que o MBR deu um forfeit, né? No jogo que ele tinha pela ESL Challenger. Hoje de manhã a gente estava falando que poderia e deveria conflitar com o schedule geral da ESL, que você tem que chegar um pouco antes para instalar as coisas, etc. E provavelmente foi isso, né? É. Ou seja, o craque Michel aí que acompanha bastante essa ESL Challenger NA, o MBR está 0-2, né? 0-1, 2 derrotas. A casa começa a cair na terceira derrota para passar o playoff. Que passa quatro times por grupo, né? Ah, é, pode ser. Beleza, drop. 4x3 aqui acabou. 15x9. Olha... Calma, o Shiro é bravo. Já foi o Shiro. 3x2. Nafani com 20 de HP. Cai agora o Yuri, mas deixou o Inter zoado. 2x2, drop safe contra Nafani e Inter... É o Inkman. 1x1. Hoje tem clutch do drop. Ele sabe. Ele sabe onde estava o Inter no outro bombe. O ar tinha passado a cal. E ele sabe que ele está relativamente suado. Ele vai se enfiar nesse smoke? Nossa, ele jogou, hein? Ah, ele jogou, hein? Oh! E aí?